Salve, 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 mais um videozinho, vai pro YouTube, vai aqui pro Instagram Às vezes me volta a vontade de manter alguma frequência no YouTube Então vamos mandar nas duas, né? É aquela velha história, se você puder comentar, mandar o vídeo pra alguém Participar, interagir, deixar o like, você ajuda a gente a retomar Pra você que gosta aí dos nossos vídeos, né? É muito importante a tua participação, fechou? Bora lá O tema curioso, escolhido nos stories, no Instagram Foi agressividade e dar voadora em fela da pota Esse tema foi escolhido, né? E eu confesso pra vocês que eu fiquei muito feliz Tava torcendo pra vocês escolherem esse Porque eu entendo que é um tema Falar de agressividade, falar de ódio É um tema que, de certo modo Ele vai sendo sequestrado por uma politização Carregada de moralismo E de sentimentalismo tóxico, né? Quase que numa perspectiva de que é feio De que é feio a agressividade, né? Que um sujeito bem resolvido, bem elaborado É um sujeito mais zen Sujeito que fala assim, mais calmo Que não incomoda ninguém, né? Ético Coerente Já me deu sono, né? Ou seja, existem aí Toda uma discussão, né? Principalmente se você for homem Hétero Branco, né? A gente tá aí sob o olhar Sob a mira De muitos discursos Que sugerem E que põe o teu alvo na desconstrução Do masculino Do patriarcado Do novo tipo de homem, né? Um homem que seja mais sensível Um homem que seja mais amoroso Que seja mais respeitador, né? Enfim Toda essa discursaiada Bem intencionada Importante Tem o seu espaço no debate Mas eu considero muito descolada Da realidade que eu vivo E do que eu observo Na experiência clínica E do que eu penso teoricamente A agressividade O ódio São afetos Importantes Pro sujeito Puro e simplesmente levantar da cama A agressividade Ela é fundamental Pro sujeito romper Capturas inconscientes Pro sujeito romper Vínculos ruins Pro sujeito romper Relações abusivas, né? E contrário Ao que se diz por aí Quando a gente olha Sujeitos Muito perturbados De pertinho E se você desloca Um pouco esse olhar Do mundo intrapsíquico Pro mundo das relações Atuais e passadas Você vai ver Que um grande número Das perturbações De um sujeito Se deve A uma resposta Ao que ele recebe Do ambiente Tá compreendendo? Ora Se Grande parte Das perturbações Desse sujeito São respostas Ao que ele recebe Do ambiente Como é que eu No altar Do meu saber Vou apontar Meu dedo E dizer Pra esse sujeito Como ele deve Se portar É muito bonito A ideia De um novo homem Um homem sensível É... Um homem É... Como é que é? Decolonial Um homem Que se baseia Em outras ontologias Né? É... Muito bacana Né? Tem perspectivas Aí muito bonitas Né? Mas a gente Tá, meu velho Não tem revolução Não sei vocês É... Eu não vejo Esse alcance Revolucionário Tão batido Nas pautas De esquerda Né? O que eu vejo É que eu tenho Conta pra pagar O mercado de trabalho É cruel O sistema impõe É... A competitividade E pra você Suportar tudo isso Você vai precisar Sim Batalhar Você vai precisar Ir pras cabeças Portanto Você vai precisar É... De um certo Quântum agressivo Pra tocar o bar Né? Isso não quer dizer Que o sujeito Deva se desresponsabilizar Do que ele faz Com a própria agressividade E também com o próprio ódio São coisas diferentes Bom A ideia de dar voadora Em FDP Ela fala De uma capacidade Também de instaurar limites De dizer não De romper De romper Chantagens emocionais É... De sair da casa De mamãe De papai De ambientes abusivos Né? É... Muitas vezes Queridos Só é possível Ter o mínimo De sanidade E qualidade De vida Indo pras cabeças E saindo Da casa familiar Determinados Determinados ambientes Da sagrada Família brasileira São verdadeiros nichos De neurose Psicose E perversão Só Que quem tá dentro Não enxerga Porque a violência Da sagrada Família brasileira Ela não é Absolutamente Explícita Ela tem Chantagens Ela tem Jogos Tenha ele dentro O amor O sujeito recebe Alguma coisa Às vezes O dinheiro Às vezes O alimento Às vezes O conforto Né? E pasmem Natureza humana Tal qual ela é Pra algumas pessoas É melhor Estar sendo Abusada E violentada Entenda que eu estou Falando aqui De mecanismos Inconscientes Eu não tô Politizando A gente precisa Fazer essa diferença Sempre Quando a gente Trata De psicanálise Vou repetir Pra alguns Sujeitos Inconscientemente É mais razoável E interessante Ficar no ambiente Abusivo Sendo abusado Do que romper Quase como Queridos Quase como assim Numa linha De que o sujeito Se acostumou Ele se acostumou Com aquilo Ele não sabe O que é viver Sem violência Sem se violentar Né? E ele tece Inúmeras fantasias É... Que se ele sair dali Tudo desaba Né? Então É... Costuma ser necessário Todo um trabalho Analítico Mais profundo Mais pontual De desatar Nós psíquicos Pra esse sujeito Liberar A agressividade Dele Em direção Ao mundo Como diz a frase De Herman Hesse Pra nascer É preciso Quebrar A casca Do ovo Pra essa prosa Ficar interessante Pense comigo Como tá A sua agressividade Como é que você percebe Isso no seu corpo Seu organismo Né? Como é que você cultiva É... Um... Um desabrochar Dessa agressividade Né? Será que não é algo Que falta No seu organismo? Será que é algo Que tá Excedente No seu organismo? Né? Então Como que você Trata esse elemento Que é vital Se você Se pautar Em cartilhas Moralistas Alheias Pode ser A ideologia De uma religião A ideologia Política Né? É... Por exemplo Se você Comprar o discurso De que você Deve ser assim Assado E introjetar Isso Você pode Tá pura e simplesmente Matando algo Que seja Essencial Pra você Queridos Do ponto de vista Inconsciente Das construções E dos nós Inconscientes As pautas Políticas E os ideais Religiosos Fazem cosquinha No inconsciente Cosquinha Né? Portanto Você Precisa encontrar Um espaço De alinhamento Com teu corpo Com as tuas verdades Com teu psiquismo Né? Pra assentar Em você O caminho Da sua agressividade Em direção ao mundo Pra entender As origens disso Né? Não há Desconstrução Integrada De forma Rápida Ideológica E importada A capacidade Humana De desconstruir Complexos E forças E imprintes Principalmente Da infância Ela é muito Pequena Né? Esses nós Eles são astutos O inconsciente Não é Colonizado Por exemplo Por uma perspectiva Decolonial Eu acho Muito interessante Essas coisas Que eu tô falando Pensando E que Passam Justamente Pela história Da minha vida Do meu corpo Do meu organismo Da minha clínica Né? De maneira Que É comum Por exemplo Um sujeito Sair de um processo Introspectivo Com tendências Regressivas Barra Imersões Depressivas Esse sujeito Começa De forma Muito Atrapalhada E tosca A brigar Com o mundo A causar No mundo Tá? E aí A depender Do contexto Que ele tá Vão falar Que ele é bipolar Vão dar medicação Percebe a seriedade Disso? Tá? Não há espaço Hoje Na cultura Pra alternanças E ambivalências Tudo precisa ganhar Status de nome Não é? Então muita cautela Viu querido? Muita cautela Com diagnósticos Grande parte Dos diagnósticos São roubadas Né? Por exemplo A gente tá Apresentando Uma perspectiva Energética Psíquica Se você For num psiquiatra No meio De uma virada Dessa Você pode Tomar Ele na cara Num diagnóstico De bipolaridade E O que é pior Essa expansão Energética Fruto De algo Saudável Ela ser nomeada Como algo Prejudicial Uma bela De uma Ketiappina Por exemplo A depender Do paciente Ela vai te Chumbar E essa agressividade Que seria vital Pra você trabalhar Pra você amar Pra você se Desconstruir Pra você ir Pra vida Pra você ir Pro arrebento Essa Potência Ela vai ser Podada Porque sim As medicações Quando mal Aplicadas E mal Ajustadas Podem ter Esse efeito E você pode Jogar Querido Pura e Simplesmente A tua vida Na lata Do lixo Se você Tá com Profissionais Principalmente Psicólogos E psicanalistas Que é O menor Sinal De abalo E de Movimentação Do teu Psiquismo Já querem Te mandar Para um Psiquiatra Cuidado Você pode Tá sendo Tratado Por um Obsessivo Neurótico Podado Por isso Que eu tenho Insistido Nos meus Últimos Vídeos Que cabe Ao psicanalista Desenvolver Uma tática De guerra Para ter Uma vida Boa Potente Tomada Por Afetos Alegres Propositivos Esse sujeito Precisa Tá buscando Isso Porque se não Ao tratar O outro Ele vai ser Ele vai ter Uma tendência Muito forte De reprimir E de projetar O próprio Pessimismo Né Ou covardia Na psique alheia O que você achou Desse vídeo Tem perguntas Para fazer Sobre agressividade Esse vídeo Trocou uma ideia Com você aí Ajudou a pensar Alguma coisa Vai ser muito legal Se você puder Fazer um comentário Pode ser só Vi o vídeo Gostei Tá de boa Vai ser bom Te ouvir É isso Valeu pela tua escuta Até o próximo E tchau Tchau